Umbanda, 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 presenta Ori, ori povo cigano, salve o acampamento, salve o povo do oriente Uma história que ocorreu no oriente eu vou lhe contar De uma cigana enamorada que quis hoje mais Contre de edad e muito apenada, eu não posso soportar mais De uma mulher que eu amava, com ela nunca vai se casar A gente pa lo que era bonita como la aurora Depois da minha vida, ela nunca vai se casar Pero triste foi final a história, ela acabou com sua vida E papá, caliente o meu sorriso, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E papá, caliente o meu sorriso, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E papá, caliente o meu sorriso, vamos lá, vamos lá, vamos lá E papá, caliente o meu sorriso, vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu vi uma bonita rainha, pegando na orilla do mar Veni a Deus manos abertas, para meu povo pensar Venia dos manos abertas, para meu povo pensar Oh, mi bonita rainha, eu sempre te vou lembrar Oh, mi bonita rainha, eu sempre te vou lembrar Oh, mi bonita rainha, eu sempre te vou lembrar Oh, mi bonita rainha, eu sempre te vou lembrar Oh, mi bonita rainha, eu sempre te vou lembrar Oh, mi bonita rainha, eu sempre te vou lembrar Oh, mi bonita rainha, eu sempre te vou lembrar E 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 eu sempre te vou lembrar Então, eu sempre te vou lembrar E eu sempre te vou lembrar Oh, mi bonita rainha, eu sempre te vou lembrar Oh, mi bonita rainha, eu sempre te vou lembrar À sea, euBay,um Tú aku ma com além A praia, oi, era Encantado eu que ser Com o tempo de procurar Cheguei a paz do dia O meu ser Que isso disse a chutar Me tirou todas as manchinhas Toda a benheceria Que a minha é cima de mim Eu vi, não pôs de você linda de gana Ao ver, terei a meu fim Eu te agradeço Tua de gana querida Por este seu Para mim tua mal amiga Eu te agradeço Tua de gana querida Por este seu Para mim tua mal amiga E esqueceu Para mim tua nova vida Tua tribo cantando Vai cantar abençoando Todo encontro de paz Tua de gana querida Tua de gana é minha luz e alegria É um pecado de louvar Eu admiro noite e dia Tua de gana é minha luz e alegria Tua de gana é minha luz e alegria Teu baralho me machia Te ama Tua tribo cansado Faz a dar abençoado Nosso encontro de paz Te ama É minha luz e minha alegria Tão ficando devolvendo Tua tribo doido e guia Te ama É minha luz e minha alegria É meu encanto de boba Tua tribo doido e guia É meu encanto de boba Tua tribo doido e guia Olí, olí, olí